TULOS MARIA Atenprestas Atenerezia Atenc否 Atenc否 Jesus ressuscitado é o caminho Vós sois a mãe da nova humanidade Vós sois a mãe da nova humanidade Os jovens porque fazem o futuro Em vós encontram sempre as águas fritas Em vós encontram sempre Jesus Cristo E em Cristo deles nasce o mundo novo Todos, 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 Maria Todos, todos, Maria Vós encontram sempre as águas fritas Mostrai-nos que sois a mãe de Jesus Cristo O nosso Redentor a quem seguimos Mostrai-nos que sem ela nós partemos O pai do amor perfeito e da esperança Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Bom dia E também bom dia a quem nos acompanha em casa Nós hoje, além de um Papa importante da nossa história O Papa Adriano III Que viveu numa época de muitas dificuldades E grandes Um tempo muito difícil Porque todos os tempos são difíceis Todos os tempos têm desafios novos E Deus opera Vai atuando na história também Através de nós E de pessoas E portanto é assim que nós nos colocamos Diante do tempo Às vezes podemos pensar que a nossa vida não tem grande importância Que não podemos decidir nada Que não podemos fazer nada Podes, podes fazer muito E os cristãos sabem Que uma das formas de fazer é rezar Rezarmos Estarmos atentos Dar bons conselhos Ajudar Preocupar-nos Encontrar soluções E hoje na igreja também Olhamos para Nossa Senhora Com o título Nossa Senhora Mãe da Divina Graça É uma devoção muito antiga Na igreja Todos os títulos Que os cristãos deram ao longo do tempo A Nossa Senhora São formas de nos animar Em cada tempo Em cada época Nós sabemos que nos Estados Unidos Está a surgir uma devoção A Nossa Senhora partida Uma imagem De Nossa Senhora Porque hoje há um desprezo Uma indiferença muito grande Por Nossa Senhora E alguém partiu Destruiu a imagem de Nossa Senhora E no fundo Esta referência A Nossa Senhora partida Nossa Senhora desfeita Significa como a nossa sociedade está Toda partida Sem valor Sem sabermos Parecemos cacos Portanto E esta devoção Que está a surgir Por exemplo Nos Estados Unidos A Nossa Senhora partida É uma resposta Uma imagem Que Por influência de Deus Para nós pensarmos Para nós Para nós Para nós Refletirmos Não é aquela imagem A Nossa Senhora Que tem importância Mas é a própria sociedade Como nós nos encontramos Hoje todos partidos Todos orientados Sem cada um Sem saber Para onde vai caminhar A nossa juventude Completamente desfeita Portanto Cada época Tem as suas respostas E esta resposta Este tipo Nossa Senhora Mãe da Graça Da Divina Graça Uma reflexão Que os cristãos Fizeram Ao longo dos tempos Sobre Maria Que é A grande fonte Da Graça E vamos então Também lembrar Nesta Eucaristia Manuel Neves Pais, Sogros e Família Joaquim Fernando Silva E de Fundos De Guilhermino E Emanuel Pinho E vamos tomar consciência Que somos pecadores E pedir perdão Confessemos os nossos pecados Peço a Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos Que eu quero Muitas vezes Por pensamentos Palavras Atos E lições Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço A Virgem Maria Aos Anjos E Santos E a vós Irmãos Que regeis Por mim A Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão De nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza À vida eterna Amém Senhor Tenha piedade De nós Cristo Tenha piedade De nós Senhor Tenha piedade De nós Oremos Deus de bondade Infinita Que pela humilhação Do vosso Filho Levantaste o mundo Caído Dai aos vossos Fieis Uma santa alegria Para que livres Da escravidão Do pecado Possam chegar À felicidade Eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém Chamei-me Filho Mas quanto mais Eu os chamava Mais eles Se afastavam De mim Ofreciam-me Sacrifícios A morte E queimavam Incense Aos ídolos Contudo Eu lhe ensinava Em frente A andar E trazia-os Nos braços Mas não compreenderam Que era eu Quem cuidava De eles Atraídos Com laços Humanos Com vínculos De amor Tratavam-os Como quem Pega Um menino Ao colo Inclinavam Para eles Dar-te comer O meu coração Agita-se Dentro de mim E estremece Com paixão Não cederei Ao ardor Da minha ira Nem voltarei A destruir Efra Porque Esse é Deus E não homem Seu o Santo No meio De ti E não Vem Para destruir Palavra do Senhor Graças a Deus Amém O Senhor É minha luz É minha salvação O Senhor É minha luz E minha salvação O Senhor É minha luz E salvação A quem É minha salvação A quem é de Amém O Senhor É protetor Da minha vida De cair De cair De cair De ter medo O Senhor É minha luz E minha salvação O Senhor O Senhor esteja convosco É o Santo Mãe de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória ao Senhor Naquele tempo Disse Jesus Aos seus apóstolos Ide e proclamai Que está próximo O Reino dos Céus Curai os enfermos Ressuscitai os mortos Sarai os deprosos Expulsai os demónios Recebeste graça Dai-te de graça Não adquirais ouro Prata ou cobra Para guardar-lhes Nas vossas bolsas Nem alforço Para o caminho Nem duas túnicas Nem sandálias Nem cajado Porque o trabalhador Merece o seu sustento Quando entrares Em alguma cidade Ou aldeia Procurai saber De alguém Que seja digno Ficar em sua casa Até partir-lhes Daquele lugar Ao entrares Na casa Saudai-lhe E se for digna Deixa a vossa paz Sobre ela Mas se não for digna Volte para vós A vossa paz Se alguém Não vos receber Nem ouvir As vossas palavras Saí dessa casa Ou dessa cidade Sacudir o pó Dos vossos pés Em verdade Vos digo Que haverá mais Tolerância No dia do juízo Para a terra De Sodoma E Gomorra Do que para aquela cidade Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Vamos sentar Portanto este título De Nossa Senhora Mãe Mãe da Divina Graça É um título Que os padres marianos Na congregação mariana De fundo pelo mundo E é um E Mas é uma Uma discussão Muito profunda Muito grande E nós Nós sabemos Que na igreja Vão ser surgindo carismas E carismas são dons E eu me digo Em cada época Em cada terra Em cada lugar Tem o seu efeito E esta E esta devoção Muito Na pregação Na devoção Dos padres marianos Porque é Nossa Senhora Com o mesmo título Nossa Senhora Mãe Da Divina Graça Nossa Senhora merece Este título Não só Pelo facto Ter gerado Deste mundo O autor da graça Mas porque Se preocupa De mantê-la viva Em cada um de nós Por meio de Jesus Cristo Portanto Maria merece Este título Porque o autor É a mãe Do autor da graça Que dá a graça E Maria O grande esforço Maria É manter a graça No coração De cada um de nós Ela é a mãe Da Divina Graça Sobretudo Porque mereceu Verdadeiramente E a dispensa Aos demais filhos Que ela gerou Em Jesus Maria Maria é de facto Corredentora Do género humano Inseparável De Jesus Na promessa E no cumprimento Dos santos mistérios Que esta graça Nos obtém Portanto Maria Merece Este título Porque é Corredentora Porque é A mãe Que nos deu O autor Da graça Porque a graça Vem através De Jesus Cristo A ela Podemos aplicar Justamente A palavra Da Sagrada Escritura Aproximemos-nos Do autor Da graça Diz São Paulo Na carta Aos hebreus Capítulo 4 Versículo 16 Aproximemos-nos Do autor Do trono Da graça E mais Em mim Está toda a graça Já dizia No antigo testamento A respeito Do Messias A respeito De Jesus E de modo especial Cheia de graça Porque o anjo Gabriel Quando anuncia A Maria São Lucas Do capítulo 1 Versículo 28 A primeira Saudação Que o anjo Faz a Maria É chamá-la Cheia de graça Por isso Na sequência Das ladainhas Após a invocação Do Mãe de Cristo A invocamos Agora Como Mãe Da Divina Graça Uma vez Que a maternidade Espiritual Da Virgem Maria É uma consequência Da sua maternidade Corporal Maria Que em Jesus Teve o autor Da redenção Com Jesus Aplica-nos Os efeitos Uma vez Que ao gerar A cabeça Gerou também Os membros Portanto Maria Em Cristo É Amo A Mãe Da Divina Graça Porque gera a graça Gera a graça Para o mundo Ao darmos Jesus Cristo E gera a graça Em cada um De nós Em Cristo O título Da Mãe Da Divina Graça Lembra-nos Dos seus Atributos Corredentora Cooperadora Medianeira Das graças Objetos imperativos Em Mariologia Aqui Aqui por falta De espaço E não tendo O nosso Propósito De fazer um Grande Tratado São Maria Limitamos A sintetizar Tais atributos Desta forma Com Medianeira Universal De todas As graças No âmbito Católico Express Expressões Também Pelo Ministério Pontifício E outros documentos Litúrgicos A missão Atribuída Claramente A Maria Ao facto De entrecer Junto De Deus E na distribuição De todos os homens De todo o tipo De graça Aquelas temporais Aquelas de salvação Eterna Portanto A igreja Desde o princípio Ao chamar Maria Corredentora Com Cristo Ao levar-nos Ao autor Da graça Ao procurar Por exemplo Nós portugueses Que sempre Na nossa história Tivemos Maria Como nosso centro Com vários títulos Maria Procura Manter-nos Na graça Maria Desempenha Uma função Salvífica É causa Mediada Da graça Quando só Cristo É o único Mediador Entre Deus E o homem Nas bolas De Caná Maria diz Aos serventes Fazer o que Eles disseram Maria é a mediadora Da graça Que aquela Gente Ia receber Não podemos esquecer Que Deus Autor Todo o bem Todo o bem E da graça Fonte De alegria De Deus Na generos E a generosidade A ave Ave Maria Cheia de graça No fundo É este dom É este dom É este dom Que é uma revelação Do próprio anjo Ave Maria Como nós sabemos É a saudação Que o anjo Fez a Maria A saudação Do anjo Maria foi reconhecida Cheia de graça Com todas Com todas as condições De gerar a graça De Nossa Senhora A mãe da divina graça Nós Cada um de nós Estamos aqui E os que estão em casa Devemos perguntar A nós próprios Que graça Que procuramos O que é que nós buscamos Quais são as graças E se nós Torgarmos Olharmos para vós Olharmos para todos Para a maioria É a família A mesma doença Muitos estão doentes É a graça Ter uma família Termos em todos Os acontecimentos Da nossa vida A graça O dom De uma nossa própria família É nos acompanhar Quem de nós Não está preocupado Com ter esta graça Ter a família Unida Ter a família Próxima Ter a família Alegra Acompanharmos Em todas as situações Da nossa vida Inclusiva A doença E hoje Hoje a família É uma graça Que nós vamos procurar Quantos jovens Quantos jovens Estão a crescer Sem a graça Da família Sem ter o dom Da família Quantos jovens Quantas crianças Quantas Quantos jovens Não têm noção Não têm noção Nenhuma Do que é A graça Dos dons Da família Eu sei Que muita gente Me gosta Que a gente Fala de alguns Acontecimentos Mas está a acontecer Em Portugal Em Portugal Falhamos de Portugal Que é o nosso país Mas podíamos dar Muitos exemplos Há uma família No norte De Portugal A família Ponteiro Que está A ter um Conflito Com o governo De Portugal Porque o governo Aqueles senhores Querem Tirar o direito Da família De educar Os seus filhos No fundo É isto Há uma cadeira Que criaram Uma disciplina Que chama De civilidade E todos Têm que ir Nós sabemos Como é que o ensino Está Acho que são Alunos Muito Experto Uma base Familiar Muito grande Aquela família Deve ter condições E está a desafiar O próprio governo Agora O que me dói Que nós Nos preocupamos Com a graça Da família E é um bom E estamos Sempre preocupados Nós cristãos Nem nos interrogamos Que disciplina É aquela O que é que Eles ensinam Qual é o objetivo Daquilo Quais são Os princípios Que estão Por detrás Aquela família Está a fazer Um grande Um grande trabalho Um grande trabalho A Portugal Está a enfrentar Está a ir ao tribunal E está sozinhos Porque as outras Famílias Têm medo Perder o emprego Não têm disponibilidade Aquela família Não se afeta Estão a desafiar Porque Eu não Vejo Nós cristãos A preocuparmos Que disciplina É aquela Que princípios Defende Quais são Os objetivos E Ninguém se preocupa E Há muitos cristãos A dizer O governo Diz Está a dizer Está a dizer Os políticos Falaram Está a falar Oh meus amigos O que é que disciplina É aquela O que é que ensina Quais são os objetivos Quais Quais Para onde é que Querem levar Os nossos jovens E É triste É triste É triste É triste Porque No fundo Não se pode É das coisas Mais Mais Aberrantes Aberrantes Porque é um grupinho De gente Ali de Lisboa Gente Que sabe Para onde nós Degir A sociedade Os nossos jovens Que estes parados Todos Que estão a acontecer E que a maioria De nós não estamos de acordo Os pais Sem autoridade A quererem tirar Os filhos Aos pais Há quem diga No governo Em Portugal Que os filhos Não são propriedade Dos pais Que são do Estado E eles dizem isto Aquela família Está a ter um Não Os filhos É dentro da família Quanto nós Não temos a agradecer Aos nossos pais A nossa família Eram pobres Não tinham Mas tinham amor Hoje Temos uma sociedade Onde Aparentemente Tens tudo E não se tem nada Não se tem absolutamente nada Porque não se tem amor Não se cresce amor Não se cresce com referências A família Aquela família Do norte de Portugal E é muito triste É muito triste Ver os cristãos Os católicos A grande maioria Não se pode falar Os do governo falavam Está dito Como é que é Pelo menos Interroguemos Que disciplina é aquela O que é que querem transmitir Onde é que querem chegar Porque são experiências No fundo Isto não tem Não tem Claro que vamos chegar A uma situação Vou deitar aquilo Para o lixo Porque é uma experiência Uma experiência Que tem vindo A lutar E a fazer E é tão triste É tão triste Que nós vejamos Mesmo aqui na minha imensão Quando se interroga Qualquer coisa Sobre Está a falar de política Está a falar Não está a falar de política Está a falar de valores Está a falar de família Está a falar de objetivos De uma experiência Que está a fazer Com os nossos jovens Sem fundamento Nenhum científico Não tem provas de nada É uma experiência Pateta Aquele ministro Aquele ministro Aquele ministro de educação Que agora Já vem Como secretário de estado A enfrentar A ter um conflito pessoal Com aquela família E honra Seja feita Porque elas têm a coragem Têm disponibilidade De lutar contra o próprio governo São os únicos Mas não é só Isto não é só em Portugal Isto não é só em Portugal A nossa sociedade Está a fazer Um conjunto de experiências E está a fazer Experiências Com as crianças E com os jovens E com as famílias Querem novos modelos De família Novos modelos De educação Sem nenhum fundamento E honra eu O solidarismo Com aquela família Do norte Que eu penso Que é de famaritão Que Não sei se é Mas acho que sim Que é de famaritão Porque No fundo Nossa Senhora De graças É Darmos a graça De termos uma família De continuarmos A ter famílias Capazes De amar De criar E não amor Gerar dentro Da própria família A graça Do amor Em qualquer situação Da nossa Vida Porque mesmo Na saúde Quando a saúde Nos falta Nos falta O amor Dos nossos Da nossa família Anima-nos E nós temos Milhares Milhares De experiências Milhares De exemplos Da força Através Através Da família E nós Não podemos Simplesmente Abdicar Porque alguns Ocupam O poder Alguns Ocupam O poder Sendo patetas De ideias Patetinhas De ideias E tentam Fazer experiências Sobretudo Com as crianças E com os jovens Quando não há Fundamento nenhum É uma experiência Uma experiência Que se quer fazer E ainda Diz-se Falar-lhes No tribunal Está em discussão Tirarem os filhos Aos pais Aqueles filhos O que está Em discussão Aqueles pais Estão a lutar É o próprio Estado A dizer Naquele Ámbito de Lisboa E dizer também Tirarem os filhos Aos pais No tempo Que está na escola Então Criaram-se Escolas E agora O pai E a mãe Não podem Sequer Passar da porta Da escola Para dentro Não podem Ter interferência Porque o governo É que sabe E nós olhamos Para as atitudes Aqueles ministros Aqueles secretários de Estado Com atitudes patetas E a família Não tem autoridade A família Não tem autoridade É isto Que os cristãos Querem Que nos dê Nossa senhora das graças Nós lhes sabramos Continua a ver Esta graça Nós pedimos Muitas graças Mas a graça Da família E a graça De lutarmos Contra Estas ideias Que são terríveis E que não tenhamos medo Na vergonha De lutar E sofrer Para a família E que esta família Do norte de Portugal Seja acaranhada Por todos nós Porque Porque eu não tenho Consideração Nenhuma Por aqueles políticos Absolutamente Nenhum Não sei Não sei se Não sei se tem família Não sei se tem filhos Mas eu não acredito Não devem ter filhos Nem família Aqueles que estão A defender aquilo Não tem nada disso Então eu vou Às famílias Coisas Que nós E nós temos Que falar disto Lutar Para a família Lutar Para o amor Dentro da família Não desanimar Para a nossa luta Para as nossas famílias Não é fácil Viver em família Mas é O nosso porto seguro Sempre foi O nosso porto seguro Sempre foi O lugar Onde nós Fomos felizes Onde nós Encontramos Sentido para a vida Onde nós Encontramos A alegria Do encontro Onde somos Amados E é Esta graça Que temos que pedir A Maria E não E não Podemos Com facilidade Ceder E olhem Isto é um exemplo De Portugal Porque não me atrevo A falar de outros exemplos Não me atrevo A falar de outros exemplos Mas não é só Portugal Não é só Portugal Seja louvado Ou seja Deus Cristo Seja louvado Ou seja Deus 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 Irmãos e irmãs Jesus Cristo Continua a enviar Hoje aos seus discípulos Com a missão De anunciarem Aos homens O reino de Deus Dom gratuito Que há de ser aceito Com amor Peçamos-lhe a graça De o saber acolher E proclamar Dizendo Jesus Filho de Deus Ouvir-nos Jesus Filho de Deus Ouvir-nos Por todos aqueles Que Jesus envia em seu nome Para que proclamem Que está perto O reino dos céus E convidem toda a gente A entrar nele Oremos Jesus Filho de Deus Ouvir-nos Por aqueles Que queimam incenso Ao veniro e ao poder Pelos que abandonam a fé E se afastam do único Deus Para que o Senhor Lhes mostre o seu rosto E os salve Oremos Jesus Filho de Deus Ouvir-nos Pelos infernos Pelos processos E pelos leprosos Para que sejam purificados E curados E pelos defuntos Para que Deus Lhes dê a vida eterna Oremos Jesus Filho de Deus Ouvir-nos Pelos partos Da nossa diocese Para que não adquiram Ouro, prato ou cobre Mas deem de graça O que de graça recebeu Oremos Jesus Filho de Deus Ouvir-nos Rezemos pelas nossas famílias E pelas graças Que todos nós No dia Nossa Senhora das Graças Confiamos ao Senhor Jesus Filho de Deus Ouvir-nos Ó Deus Bom, Santo e Justo Ouvir com bondade Aquilo que nós Com fé Vos pedimos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Ouvir com bondade Ouvir com bondade Bendito sejais Senhor Deus no universo Pelo pão e pelo vinho Que recebemos A vossa bondade Fruto da terra Do trabalho do homem E da videira Que hoje vos apresentamos E que para nós Vão tornar pão da vida E vinho da salvação Bendito seja Deus Para sempre Orar irmãos Para que o meu Vosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Orar irmãos Para que o meu Vosso sacrifício Para que o meu Vosso sacrifício Para que o meu Vosso sacrifício Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno E omnipotente É verdadeiramente Nosso dever É nossa salvação Que celebrar O vosso poder Admirável Na perfeição Dos santos E exaltar A vossa bondade Na solidade Da Virgem Mãe Da Divina Graça Inspirando-nos No seu Cântico de louvor Vós fizeste Maravilhas A favor dos povos E manifestaste Geração e geração A vossa misericórdia Quando olhaste Para a humildade Da vossa serva E por ela Nos deste O Salvador do mundo Jesus Cristo Nosso Senhor Por ele Com a multidão Dos anjos Que adora A vossa majestade E se alegra Eternamente Na vossa presença Proclamamos A vossa glória Dizendo Numa só voz Santo 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 É o Senhor Deus do Universo Que serve E a terra Proclama A vossa glória Ó Santo Nas alturas Vem convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será amado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da Fé Anociamos, Senhor, na vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Bendito, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso ser-se-bispo, Mike Mall, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o bem e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo e céus dos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa igreja e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sejam Deus com o Pai e na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O nome de Cristo muito vivo, cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, é de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, é de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vai-nos a paz. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor, vem-nos a despedir e na vida direita de nenhum lado, mas desejo-nos a paz e a despedição. Senhor, vem-nos a paz. 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 A minha alma gloriece no Senhor. E escutem e alegrem-se os humildes. Amém. 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 O Senhor, o Seu louvor estará sempre na minha boca, a minha alma gloriece no Senhor, escutem e alegrem-se os humildes. O Pai de Deus, como o Senhor é bom. Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os Vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então convidamos também quem está em casa a ficar uns minutos diante do Santíssimo Sacramento, neste dia, no fundo, Nossa Senhora Maria, Mãe das Graças. Amém. Amém. Obrigado. 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 Através do vosso Filho, protegei-nos, acompanhai-nos com o vosso carinho materno. Alcançai-nos a graça de viver sempre na amizade de Deus. Vós acreditaste na palavra do Senhor. Ensinai-nos a acolhê-lo e a seguir o vosso Filho Jesus Cristo e a amar todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Mãe da Divina Graça, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que perdia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto vosso entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio e agora e sempre. Amém. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o que produzizes no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra. Em reparação dos outros sacrilégios e indiferências com que Ele mesmo é ofendido e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos povos pecadores. Amém. O corpo de Jesus é alimento, o Seu Santíssimo Coração e do Coração e do Coração e do Coração e do Coração. Amém. 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 Amém.